Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo vai ser bem rapidinho, somente para avisar que esse final de semana, né, do dia 10 ao dia 12, vai ter mais um evento no Paladins, né, que é o Double XP e o Double Maestria, né, então você vai poder upar sua conta mais rápido e upar... Eu acabei de acordar e fazer o vídeo, tô fazendo o vídeo, e é mais feliz, seu campeão, né, então aproveite que vai ser hoje, sexta, sábado e domingo, tá, então jogue bastante o quanto você puder, eu não vou poder jogar muito, mas mesmo assim vou tentar aproveitar um pouquinho, e é isso, comenta aí embaixo o quanto você vai jogar, porque eu quero saber, porque eu também sou viciado, e se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma novidade, e até o próximo vídeo, tchau!